Um curso que falava muito sobre soberania, exercício de soberania, que está vigente agora. O senador falou sobre a importância que tem a Amazônia agora, quando se fala tanto de mudanças climáticas, de aquecimento global, de biodiversidade, de água, que é um dos temas bem importantes, porque a Amazônia não só tem pessoas morando ali, que tem o 20% da água doce do planeta, tem a maior biodiversidade do planeta, e é um dos grandes reguladores do clima no mundo. Então, a importância é muito grande e as cobiças são grandes também. Então, aquilo no ano 78, quando se falou de soberania, tem que se continuar falando. Os países são soberanos, entendemos a importância da Amazônia para o mundo, mas os países são os proprietários, os condonos da Amazônia. Então, soberania, por um lado, se falou nessa época também de melhoramento da qualidade de vida das populações amazônicas, e se falou de luta contra a pobreza. Eu acho que pouco se fez nessas áreas, nesses âmbitos, não? E coincido com o senhor jornalista, no sentido de que o discurso integrador pode ajudar para que a Amazônia não seja considerada só aquele espaço periférico, do qual se pode tomar muito, mas não dar nada para a Amazônia. Então, quando se fala, por exemplo, e o senador tocou muito bem, colocou aquilo das universidades amazônicas, o tratado, que foi transformado em uma organização apenas só quatro anos e meio, é uma organização muito nova, muito jovem, está trabalhando conjuntamente com as universidades amazônicas, com uma a mais, até temos contato muito bom com a Universidade de Roraima, e estamos ajudando a criar umas pós-graduações para ajudar precisamente em temas meio ambientais, com a Flaxo e outras iniciativas que têm sido faladas e estamos encaminhando conjuntamente. Temos também uma outra iniciativa, justamente nestes dias, no estado de Cobija, na cidade de Cobija, em Pando, na Bolívia, teve lugar uma reunião de parlamentares amazônicos, eu acho que deputados de vários dos países, dos congressos dos países, tentando reativar aquele parlamento amazônico, porque nós precisamos de leis adequadas para a Amazônia, e quem melhor que os deputados amazônicos, os senadores amazônicos, para conhecer a realidade de suas respectivas províncias ou estados. E trabalhamos também com os indígenas da COICA, que são o conjunto daquelas agrupações de indígenas dos países amazônicos. Então, eu acho que com essa visão de integração, de trabalho conjunto, de proteção, de exercício de soberania, mas também de políticas que têm a ver com a saúde das populações, não somente os indígenas, mas as pessoas que vivem na Amazônia. O senador falou que, provavelmente, 25 milhões de brasileiros moram na Amazônia brasileira. Nós não temos dados últimos, não? Porque os censos ainda não sabem exatamente, e a demografia, como outras matérias, ainda não toca muito a Amazônia, a Amazônia que, às vezes, aparece como um grande vilão, e conhecido que é uma grande vítima dos problemas como o aquecimento global. Então, se nós estamos falando de alrededor de 30 milhões de pessoas morando na Amazônia continental, nos outros países também, aportam sua população. Nós estamos falando de uma população importante, 30 milhões de pessoas. Temos ali povos não contactados, que nunca estiveram em contato com a civilização ocidental, e que devem ter políticas especiais de proteção. E temos desafios grandes, temos temas de garimpos, temos deforestação, mas temos também possibilidades grandes de desenvolvimento, de comunicação entre os países. Então, o tratado, dizia, no ano 78, foi assinado, os países convineram em fazer aquela discussão primeira sobre a Amazônia, e se desenvolveu através de secretarias pro tempo, que rotavam nos diferentes países. Agora, desde os finais do ano 2002, praticamente começo de 2003, a secretaria tem uma sede permanente aqui em Brasília. Eu acho que esses três anos têm sido bons, primeiro, para colocar a OTCA dentro da palestra, dentro da mesa de negociações, como fator importante da construção da unidade dos países da União Sul-Americana, como agora a Unasur, como foi denominada na última reunião, na Venezuela. Nós temos assinados convênios com a Bacia do Prata para troca de informação, porque nós pensamos que as grandes bacias hidrográficas do mundo têm que se unir em algum momento para falar, e temos conversado com a Bacia do Congo e a Bacia do Mekong também para troca de informação sobre como proteger, por exemplo, o recurso hídrico. O senador falou muito bem que boa parte da Bacia Amazônica fica no Brasil, mas essa Amazônia depende muito do que acontece nos Andes. Sem os Andes, a Amazônia tem perigos, tem perigos de não ter água suficiente. A seca já atingiu muito gravemente, em 2005, por exemplo, o estado de Amazonas, e às vezes temos grandes enchentes que colocam em peligro as populações, as obras físicas, as casas, as escolas da região amazônica brasileira. Então, se o desgelo dos Andes, se as geleiras dos Andes, você fala que em 2020 não vão existir mais, então, vão sofrer as populações andinas, mas vão sofrer as populações amazônicas também, porque a água e a biodiversidade que arrastam as águas daqueles rios que surgem nos Andes vai ocasionar problemas também nesta região. Então, por isso se compreende melhor o trabalho de uma organização como a OTCA, porque pode enxergar a paciência em conjunto, não um pedaço por maior e tão importante que a parte brasileira, mas também o que os outros países fazem. Se nós temos, por exemplo, contaminação por mercúrio, por tema dos garimpos, sobretudo garimpos ilegais, a água não reconhece fronteiras, então você contamina em uma região e vai para uma outra. Os mosquitos não reconhecem fronteiras. Se você não tem políticas de saúde adequadas e nós estamos trabalhando agora com a coordenação de saúde em ter uma política de saúde para a Amazônia, desde a Amazônia, surgindo, temos convênios a ser assinados com a Fiocruz, que tem um desenvolvimento muito importante na área das ciências da saúde. Então, se não temos políticas coordenadas, é pouco que se vai poder fazer. Então, eu acho que a OTC tem um papel muito importante dentro desta União Sul-Americana, mas também dentro exatamente do que constitui o processo dentro da Amazônia. E os países têm a palavra. E eu acho que cada vez mais os senadores, os diputados ou representantes da Amazônia têm que falar com voz mais alta em cada uma das suas esferas de trabalho. Por quê? Porque a Amazônia não deve ser periférica. A Amazônia é parte muito importante dos nossos países e da América do Sul. Senador Mozarildo, só quem conhece o Cruviana sabe da importância da interdependência da região da Amazônia, dos países, como os Andes, uma mudança climática poderia afetar drasticamente os Andes. Mas, nesse sentido, a pergunta que vai é em relação ao seguinte. a cada momento surge a Amazônia como uma coqueluche dos debates. Uma hora sobre a questão da cobiça, outra por as questões indígenas, outra hora pelas questões climáticas, como mais recentemente, ou até mesmo pela possibilidade energética que ela oferece também através da sua biodiversidade, o potencial farmacêutico também, que ela também poderia significar. para a população da Amazônia, como é que essa discussão lhe afeta? Como é recebida para a população que vive lá e que de vez em quando se vê no centro de um debate mundial, mas no dia a dia nem sempre tem recebido tratamento prioritário, como parece às vezes que é pela mídia? Olha, eu tenho me dedicado muito ao estudo da Amazônia brasileira, mas creio que deva ser muito semelhante à Amazônia dos países que compõem os outros países que fazem a grande pan Amazônia. Não creio que seja muito diferente a forma. O que ocorre na nossa Amazônia é realmente um grande descaso em relação a essas políticas que a doutora Rosalie mencionou. Saúde, educação, incentivo para que as pessoas realmente se sintam capazes de produzir melhor, sem, digamos assim, violência, questões culturais. Agora, o que nós não podemos é também defender certos modelos estereotipados de que, por exemplo, determinada comunidade tenha que ter um determinado comportamento quando ela própria não quer ter. Então, muitas vezes, se força uma comunidade indígena, por exemplo, a ter que ter um comportamento que ela não quer ter, ela quer evoluir no sentido de uma integração gradual, de uma integração que respeite, inclusive, a questão da sua terra, do seu espaço, claro, mas não há um órgão. Os órgãos são dispersos. Então, essa questão, e imagino que a doutora deve ter muita dificuldade de lidar com isso, não sei nos outros problemas. Aqui no Brasil, por exemplo, você tem um órgão que cuida do meio ambiente que é completamente...